Resolução COFITO 206-2006 Dispõe sobre o estágio não obrigatório em terapia ocupacional. O Plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, COFITO, deliberou. Considerando ser o estágio, um ato educativo supervisionado desenvolvido nos diversos cenários de práticas, no contexto de articulação ensino-serviço, no ambiente de trabalho, e que visa a formação para o trabalho produtivo de educandos, que estejam frequentando o ensino regular em instituições de ensino superior, IS. Considerando que o estágio visa o aprendizado, a aquisição de competências e habilidades próprias da especificidade da atividade profissional, bem como da vivência da prática multi, inteira e transdisciplinar, e da contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do acadêmico para o trabalho e para a vida cidadã. Considerando que o estágio curricular não obrigatório, deverá estar em conformidade com os projetos pedagógicos dos cursos de graduação em terapia ocupacional, e com a Lei nº 1.1788, de 25 de setembro de 2008. Considerando que os estágios em terapia ocupacional respondem a regulamentações específicas, pois envolvem assistência responsável sob preceitos éticos, legais e procedimentos técnicos adequados às necessidades de saúde, assistência social, educação, cultura, justiça e segurança pública da população, considerando que o estágio não obrigatório, é aquele desenvolvido somente como atividade opcional, segundo a avaliação e determinação das instâncias colegiadas do curso, ou por outras normativas da IS, em conformidade com o projeto pedagógico do curso, não substituindo ou complementando a carga horária regular e obrigatória. Resolve. Capítulo I. Nuro. Artigo I. O estágio curricular não obrigatório, poderá ser desenvolvido apenas pelo acadêmico, que esteja regularmente matriculado em IS, cursando no mínimo sexto período ou terceiro ano do curso, em conformidade com o inciso segundo do artigo sétimo da Resolução Cofito nº M39, de 28 de novembro de 1992, respeitando a jornada de até 30 horas semanais. Artigo II. O estágio curricular não obrigatório, deverá ter supervisão direta pelo terapeuta ocupacional da unidade concedente e acompanhamento do terapeuta ocupacional docente da IS, sendo ambos corresponsáveis pelo estágio junto ao crefito da região, no que concerne a fiscalização do exercício profissional, em conformidade com a legislação da profissão, e da Lei nº M. 1788, de 25 de setembro de 2008. Artigo III. Os serviços de terapia ocupacional, que oferecerem estágio curricular não obrigatório, deverão apresentar ao crefito de sua circunscrição, antecipadamente. Inciso I. I. Copia do termo de compromisso entre a unidade concedente barra acadêmico barreis, II. Copia da Declaração de Regularidade de Funcionamento, DRF, da unidade concedente, em caso de empresas, ou certificado de registro de consultórios ou outros empreendimentos ligados ao exercício da terapia ocupacional, que não são constituídos como empresa, ambos emitidos pelo crefito de sua circunscrição, segundo a Resolução Cofito nº 8, de 20 de fevereiro de 1978, e a Resolução Cofito nº TRE Acento Circunflexo S7, de 31 de agosto de 2007, terceiro número de vagas, nas respectivas áreas de atuação, oferecidas para estágio, quarta relação nominal dos terapeutas ocupacionais das unidades concedentes, e suas respectivas escalas de trabalho, bem como o nome do responsável técnico. Artigo 4º. O terapeuta ocupacional que receber alunos estrangeiros para realização de estágio curricular não obrigatório, deverá orientá-los no cumprimento das leis, portarias e resoluções vigentes no Brasil, bem como do termo de convênio de cooperação entre a unidade concedente e a IS. Artigo 5º. A unidade concedente deverá indicar terapeuta ocupacional supervisor barra preceptor do seu quadro de pessoal, que tenha formação ou experiência profissional específica na área de conhecimento do estágio. Parágrafo único. O atendimento do previsto no caput do artigo 5º, pressupõe a apresentação de documentos comprobatórios. Artigo 6º. O número máximo de estagiários em relação ao número de terapeutas ocupacionais das entidades concedentes, deverá atender às seguintes proporções, em conformidade com a Lei nº M. 1788 barra 2008, que dispõe sobre os estágios. Inciso 1º. De 1 a 5 terapeutas ocupacionais, até 1 estagiário, segundo de 6 a 10 terapeutas ocupacionais, até 2 estagiários, terceiro de 11 a 24 terapeutas ocupacionais, até 5 estagiários, quarto acima de 25 terapeutas ocupacionais, até 25% de estagiários do número total de terapeutas ocupacionais. Parágrafo 1º. Cada terapeuta ocupacional da unidade concedente, supervisor barra preceptor de estágio, poderá orientar e supervisionar até 2 estagiários. Parágrafo 2º. Para efeito desta resolução considera-se, como quadro de pessoal, o conjunto de terapeutas ocupacionais prestadores de serviços existentes na entidade concedente do estágio. Parágrafo 3º. Na hipótese de a entidade concedente contar com várias filiais ou estabelecimentos, os quantitativos previstos nos incisos deste artigo serão aplicados a cada um deles. Parágrafo 4º. Quando o cálculo do percentual disposto no inciso 4º do caput deste artigo resultar em fração, esta deverá ser arredondado para o número inteiro imediatamente inferior. Capítulo 2º. Considerações gerais. Artigo 8º. As entidades concedentes deverão ofertar estágios com instalações, materiais e recursos adequados e equipamentos de proteção individual para proporcionar ao acadêmico, atividades de ensino barra aprendizagem técnico-científicas, sociopolíticas e culturais, garantindo a qualidade da assistência terapêutica ocupacional. Artigo 9º. Os serviços de terapia ocupacional que oferecem estágios deverão, no ato da fiscalização, manter à disposição todos os documentos que comprovem a relação de estágio. Artigo 10º. Os estágios não obrigatórios deverão cumprir a Resolução Cofito nº QOATRO 15, de 19 de maio de 2012, e a Resolução Cofito nº QOATRO 25, de 8 de julho de 2013. Artigo 11º. A presença de estagiários nos serviços de terapia ocupacional em qualquer nível de atenção à saúde, assistência social, educação, cultura, justiça e segurança pública, não modifica os parâmetros assistenciais dos profissionais lotados no referido serviço. Artigo 12º. O estagiário, nos serviços de terapia ocupacional, independentemente do nível de atenção à saúde, assistência social, educação, cultura, justiça e segurança pública, deverá ser cadastrado no crefito de sua circunscrição, sendo isso de responsabilidade dos profissionais da concedente e da ISC acompanham o estágio. § 1º. O crefito fará o cadastro do acadêmico, e a ISC fornecerá o crachá de identificação, de porte obrigatório, quando não houver crachá oficial cedido pela concedente. § 2º. O estagiário deverá estar devidamente identificado por meio de crachá durante seus atendimentos. § 3º. O crachá de que trata a presente resolução, e que consta no anexo 1º, à disposição no sítio www.cofito.org.br, terá dimensão de 8,5 x 5,5 cm, fundo branco e trará as seguintes informações. Frente. A Línea A. Denominação. Estagiário de terapia ocupacional, em caixa alta, cor vermelha e fonte areal, tamanho 16. A Línea B. Foto 2x2 recente. A Línea C. Nome completo do acadêmico, na cor preta, fonte areal, tamanho 14. A Línea D. Logomarca de identificação da instituição de ensino superior, IIS, e do crefito de sua circunscrição. Verso. A Línea A. Tipo sanguíneo e fator RH do acadêmico, em caixa alta, e fonte número 16. A Línea B. Nome e contato telefônico da seguradora contratada pela IIS, em caixa alta, e fonte número 16. A Línea C. Telefone do curso de terapia ocupacional da IIS, em caixa alta, e fonte número 16. Artigo 13. Os casos omissos serão resolvidos pelo plenário do Cofito. Artigo 14. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 14. Artigo 14. Obrigado.